Música Olá pessoal, hoje eu estou visitando a cidade de Morea, é um dos púrbulos mais bonitos aqui da Espanha. Ele é todo um murado, tem muralha, né? 2 mil quilômetros de muralha, se eu não me engano. E é fascinante estar aqui, gente. É você voltar ao passado e ver a sua história. Música 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 Essa é a rua mais antiga aqui de Morea. Aqui tem o mercado. Música 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 Pessoal, agora a gente vai subir o castelo, o castelo de Moreia. Música 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 Música